Calma aí, tá? Não saia ainda não pra Lida, antes de acompanhar o que que os meus amigos pecuaristas goianos estão produzindo, né? Vou lá pra capital desse estado querido, vou lá até a Goiânia, na Friboi de lá, de onde fala o verbo grande Vinícius Gomes. Vini, bom dia pra você, meu patrão, você tá bom? Bom dia, Mauro, tudo tranquilo? Maravilha, e as coisas por aí? Graças a Deus, tudo em paz. É, só a seca e na chuva nada, hein, Vini? Nossa Senhora, hein? Ainda nada, viu, Mauro? Vem algumas cidades aqui do sul de Goiás, algumas do norte, a chuva meio isolada, mas bem espatada. Ah, a reza do sexto tá muito fraca, Vinícius. Tem que rezar mais, mas daqui a pouco vem, daqui a pouco ela chega. Vamos lá, toca o berrante por gentileza aí, Henrique, vamos dar uma olhadinha aqui no registro enviado pra... Rapaz, só bezerrões que eu tô vendo aí, ó, tudo batoquinha saindo agora, pontinha de chifre de nada, ô Vinícius. Animais extremamente jovens, hein? Isso aí, Mauro, um gado, um parceiro nosso, André Ribeiro de Carvalho. Um gado toda crioula dele, ele faz todo o processo, cria, recria, termina ela a coxa, confinamento. Mandou pra nós aí, ó, média de 20 arrobas. Gado diferente, espetacular. Pois é, mais de 20 arrobas e meia. E a era desse gado, o que que deu? E a grande maioria, pelo jeito, dentes de leite, não, Vinícius? 154 animais, Mauro, 154, 152, zero dentes. Só dois animais de dois dentes. Gado muito jovem, muito precoce. Nossa senhora, de 154 cabeças, apenas dois animais, dois dentes. O resto, tudo dentes de leite. Tudo zero dentes, incisivo. E a gado crioulo lá do André, é? Isso, isso. Cria dele, Mauro. Rapaz, você sabe se o André produz genética, Vinícius? Mauro, eu acredito que ele já está produzindo sim. Ah, porque com gado desse... Não é o principal foco, entendeu? Não, então entendo, entendo. Mas com gado desse, com uma genética dessa, gado crioulo, ele deve ter uma vacada espetacular, um know-how para produzir touro. Cabeceira é um pulinho, viu? É um pulinho. Tem, tem sim. É um pulinho. Já está um pecuarista que já vem com essa mudança genética, com esse acompanhamento genético há vários anos aí, só melhorando a cada ano. Pois é. Parabéns ao pessoal da Fazenda Santa Fé, da minha querida São Miguel do Araguaia, terra querida. Estive algumas vezes lá em São Miguel. Um abraço para o André Ribeiro de Carvalho, você e a toda a sua equipe. Goiada confinada, nova, 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 pesada. Um espetáculo de gado, Vinícius. Quer deixar algum recado aí final para a fazendeirada aí que abate com vocês aí em Goiânia? Bom, só deixar o abraço nosso aqui, do pessoal da unidade de tribos de Goiânia aqui. Estamos aqui à disposição, precisando de qualquer coisa, é só chamar nós aqui. Agradecimento especial ao André aí, pela confiança, pela parceria que tem com nós aqui. Maravilha, então, Vinícius. Um abraço para você, um abraço para o Elhão, um abraço para o Gilberto, um abraço para todo o pessoal aí. Gente, antes de encerrar, amanhã é sexta-feira, vai ter muita gente que vai viajar amanhã, ir para a fazenda e tal. E já está no ar, desde a semana passada, o mais novo podcast do Giro do Boi. É o 45º episódio. Eu entrevistei o professor lá da Uniub, que é a Universidade lá de Uberaba, de Minas Gerais, Universidade do Agro, o grande Maurício Escoton Igarace. E ele traz para a gente os três pilares para uma pecuária lucrativa. Os três pilares para uma pecuária lucrativa. Foi uma prosa muito legal. Todo mundo tem Spotify hoje em dia, Deezer, Music, Amazon, no próprio Google, né? Você consegue ouvir aí fazendo as suas viagens. Vai lá, aproveite e absorva aí o conhecimento desse grande professor aí, que é o nosso amigo de conteúdo, tá bom? Um grande abraço ao Maurício Escoton.